Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e hoje vamos falar do que? Tablet BMX de novo. Esse tablet aqui que tá rendendo muita pergunta no canal. Pessoal, aproveita aí até dia 27 pra comprar esse tablet que é a promoção do AliExpress. Os cupons de R$25 já estão acabando, então aproveita e tem os cupons de R$20. É possível comprar esse tablet por menos de R$300 já com os impostos. Está muito barato mesmo. E a gente sabe aí que as regras de importação estão mudando, a gente não sabe quando vai mudar. Então pode ser as últimas oportunidades de você comprar esse tablet aqui bem barato. Ah, não acredita que tá barato? Dá uma pesquisada no Mercado Livre. Tem gente vendendo no Mercado Livre esse tablet aqui por mais de R$750. Tem vendedor que anuncia ele por mais de R$1.000. É um tablet com a configuração bem bacana, certo? Então hoje o vídeo é sobre testar ele com caneta. Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem links pra você estar comprando esse tablet. Se você usar esse link, pessoal, você vai pagar o mesmo preço que olhar no aplicativo. Só que você vai estar apoiando o canal aqui, tá? E deixa um like também pra ajudar, tá? Então vamos lá. Dúvidas, comenta. Não esqueça. Links e cupons tudo aí na descrição e comentário fixado. Vamos aqui pegar um aplicativo da Microsoft. Um aplicativo bem leve que eu vou explicar pra vocês a questão da caneta, certo? Essa aqui é uma caneta eletrônica. Você pode ver que tem um ledzinho aqui ligado. Vou até tocar aqui duas vezes. Desligou. Duas vezes liga. Duas vezes liga. Essa é uma caneta eletrônica. Ela dá mais precisão na hora de desenhar. Diferente daquela caneta com a ponta grandona que parece um dedo. Geralmente aparece isso aqui no fundo, né? Aí você vai fazer um negócio assim. Fica meio estranho. Essa aqui já é eletrônica. Então ela dá mais precisão. Então bora lá. Como eu vou explicar pra vocês? Eu vou primeiro escrever meu nome aqui. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou escrever meu nome bem devagar pra você ver. A minha letra fica parecida. Eu escrevo desse jeito mesmo. Bem feioso mesmo. Entendeu? Olha só. Vou escrever meu nome aqui com a caneta, né? Tá bem legal. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa. Se você quer muita precisão, você vai ter que pagar mais caro num tablet. Esse tablet aqui é muito bom. Tem vários vídeos no canal. Já testei jogo nele. Emulador de jogo. Fiz live fazendo um teste com esse tablet. Tem vários vídeos aí no canal. Dá uma olhada que você precisa provavelmente dar um desses vídeos. Incluindo assuntos de bateria, comparação com outros, etc. Pessoal, vocês viram que eu devo escrever meu nome com a caneta? Certo? Legal. Agora eu vou repetir esse mesmo procedimento de uma forma mais rápida. Então vamos lá. Olha só o que vai acontecer. Se eu for muito rápido. Percebeu que quase não foi? Mas isso acontece por quê? É processador? Sim e não. É mais tela. Certo? É mais a tela. A tela não acompanha. Porque quando você vai devagar, o programa aqui que eu estou usando é o da Microsoft. Geralmente esses programas de você fazer desenho com caneta, ele tem uma inteligência artificial por trás. Ele tem um reconhecimento de escrita. Entendeu? Então nesse caso, quando você está escrevendo, ele entende mais ou menos o que você quer fazer e fica bem próximo do que você quer fazer. Só que se você aumentar a velocidade, ele não consegue entender muito bem porque a tela vai falhar, essa informação da tela. E agora eu vou explicar por que que falha. Vamos lá. Imagina essa tela aqui. A tela de tablet que é 10 polegadas, né? 10.1 polegadas que conta com 1280 de resolução por 800 de altura. Eu estou tentando explicar para ficar compressível para todo mundo, certo? Então funciona da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui para vocês, tá pessoal? Então vamos lá. Eu vou tentar desenhar uma tela para vocês entenderem como funciona. A tela é cheia de quadradinhos, entendeu? Muitos e muitos quadradinhos. Então quando você imaginar a tela, imagina que isso aqui é a tela do seu celular, a tela do tablet. E ela é cheia e cheia de quadradinhos, muitos e muitos quadradinhos. Assim como para formar a imagem que você está assistindo, são vários quadradinhos que tem nessa imagem, que compõem ela, para você usar a caneta é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui. Cada esquina dessa aqui, cada cruzinha dessa aqui é um ponto, entendeu? Tem um pontinho, imagina que tem um pontinho. Se você já jogou o jogo do pontinho, é mais ou menos isso. É o jogo do pontinho. Vou colocar bem aqui no miolinho. Cada miolinho desse aqui, deixa eu voltar aqui. Cada miolinho desse aqui, cada pontinho vermelho que eu estou colocando aqui, é um ponto de sensor dessa tela. Imagina que cada pontinho é um sensor. No meio de cada quadradinho tem um sensor. Cada tela tem um tanto. Então quanto mais caro o tablet, mais sensores tem. Então imagina que esses quadradinhos aqui, dentro deles tem sensores. Esses sensores, eles captam energia elétrica, entendeu? A eletricidade do dedo, você produz eletricidade. Sabia que você é uma pilha gigante? Tem até uma referência disso no filme Matrix, que as pessoas são uma espécie de uma pilha. Sim, o nosso corpo produz energia elétrica. Então quando você toca o dedo na tela, o dedo é grande, então tem vários pontos de toque. Então a tela funciona muito bem. A tela desse tablet para usar na mão aqui é muito boa, pessoal. Uma tela excelente, entendeu? Mas ele não foi feito e desenvolvido para caneta. Por quê? Uma tela feita para caneta precisa de muitos pontinhos. Isso torna a tela muito cara. E esse tablet com certeza custa mais de 50 dólares. Então se você quer um tablet para caneta, ele pode não ser uma boa experiência. Se for para dar de presente para uma criança, vai ser bacana. Porque ele consegue lá fazer os rabiscos dele, desenhar. Mas para um adulto que está querendo fazer uma anotação, uma coisa mais precisa, não vai ser bacana. Então já não é um tablet legal para você usar caneta. Então o que vai acontecer quando você for usar caneta? Vou trocar por aqui. Vamos dizer que você está escrevendo. Então não vai ficar uma escrita tão boa, ele perde a precisão. Porque quanto mais rápido você for, o software não consegue acompanhar o que você está fazendo e nem a tela consegue acompanhar. Entendeu? Então vamos lá. Você quer fazer um círculo. Então quando você vai fazer um círculo, você está fazendo a curva da letra. Então vamos imaginar que você está fazendo a curva da letra para fazer um círculo. Imagina que isso é um círculo. Isso é um pedaço de um círculo. Olha só. Eu passei a caneta, ele não tocou nesse pontinho. Passou direto, não tocou nesse. Quase tocou nesse e só tocou aqui em cima. E depois lá embaixo tocou no outro. Então quando você soltar a caneta, ou que a caneta vai se afastando, o software e a tela vai tentando montar isso aí que você está fazendo. Só que como ficou longe dos quadradinhos e não tem essa referência de onde está, o que vai acontecer? Vira uma linha reta. Entendeu? Então essa linha reta faz a sua letra ficar estranha. Porque ele precisava passar por mais quadradinhos. Agora se você tem uma tela mais cara, ela tem muito mais quadradinho. Mas muito mais mesmo. Então imagina que esse negócio é vários, com um espacinho muito pequeno entre eles. Então se isso aqui fosse uma tela mais cara, ela teria, sei lá, dentro desse quadradinho tem 26 quadradinhos. Entendeu? Quanto mais cara a tela, mais quadradinho tem. Então, ah, como assim? Você imagina se isso aqui fosse uma tela do iPad ou do Samsung Galaxy Tab S. Tem milhões de quadradinhos, muitos quadradinhos. Então quando você faz aquele risco de novo, que você voltar aqui para fazer o risco, ele vai tocar em muitos quadradinhos, muitos e muitos unidos. E aí fica aquele desenho perfeito. Por isso que você vê o pessoal assim, ah, mas como assim? Então, por exemplo, você pegar um Galaxy Tab S6 Lite da Samsung, ele já vem com a caneta, a caneta dele não é eletrônica. Mas ele já vem com a caneta porque ele tem uma tela com uma boa precisão. A precisão da tela daquele tablet é muito boa. Mas uma precisão de tela excelente, aí já seria o Galaxy Tab S, que hoje seria o S9, o S8. Então ele já tem uma tela muito mais precisa. O Xiaomi Redmi Pad 6, por exemplo, ele já tem uma tela com muita precisão. Mas no AliExpress você não vai encontrar um tablet barato abaixo de 50 dólares com essa tela. Entendeu? Se você quiser uma tela mais precisa hoje no AliExpress, dificilmente abaixo de 700 reais você vai encontrar um tablet que você consiga fazer aqueles desenhos lindos, artísticos e tal. Então vamos usar outro aplicativo aqui de referência. Certo? Eu vou abrir agora o aplicativo da Samsung. O aplicativo da Samsung é mais feito para desenho. Esse PNUP é o aplicativo da Samsung mais específico para desenho. Vou logar aqui na conta. Então, por exemplo, eu estou aqui no aplicativo da Samsung. Esse aplicativo tem desenhos prontos. Então vamos pegar aqui essa coruja, para quem gosta de colorir. Então, começar. Como pintura você vai ter dificuldade. Então vamos lá. Vou pegar e colocar um lápis aqui. Vamos lá, pegar uma cor. Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Troquei tudo. Está tudo na cor vermelha. Agora eu vou dar um zoom nesse desenho, porque eu quero pintar o desenho. Então, olha só agora o nível que eu vou dificultar isso aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês. Olha só se eu for pintar isso aqui. Olha. Entendeu? A tela não tem tanta coloração. Mas você tem que ter bastante paciência, porque você não vai conseguir pintar isso aqui tão preciso se você resolver fazer um desenho mais com a distância maior. Você vai ter que estar sempre trabalhando com esse zoom bem próximo para conseguir colorir isso aqui. Olha só. Nesse sentido, você consegue trabalhar com ele. Entendeu? Vou brincar com o tablet e tal. Se você tiver calma e paciência, você vai embora com ele. Entendeu? Isso aqui é uma caneta eletrônica. Não adianta eu querer fazer isso com a caneta normal. Tem que ser uma caneta eletrônica. No AliExpress, você vai achar na faixa de R$25, R$30 a caneta já eletrônica. Entendeu? É uma boa ali na faixa de R$40. Ó. Beleza. Dessa forma, você consegue colorir. Entendeu? Você ainda consegue colorir. Mas se você quiser usar, por exemplo, aqui. Se fosse uma tela de alta precisão, você já consegue fazer isso sem precisar dar zoom no desenho. Você pode ver que vai falhando. Ele não está acompanhando aqui 100%. Você viu que aqui eu vou fora. Então ele já fez uma borrada fora do desenho. Aí eu vou lá. Tem que voltar. Posso trocar aqui para o pincel também para facilitar a vida. Você viu aqui. Eu estou clicando em cima do desenho e saiu lá fora. Então uma tela de alta precisão eu ia entender. Porque ela ia ter um pontinho exatamente reto onde eu quero. Deixa eu aproximar para vocês verem. Eu toquei. Vamos tentar de novo. Agora eu vou pintar aqui. Do lado dele. Esse primeiro quadradinho aqui. Bem aqui. Bem aqui do lado dele. Esse primeiro redondinho aqui. Ó. Não funcionou. Entendeu? Não reconheceu. Agora que foi. Depois que eu tirei. De novo. Só que agora no de baixo. Olha só. Nesse aqui. Ó. Tô clicando exatamente em cima onde eu quero. Ele joga um pouco para o lado. Isso acontece por quê? Porque essa tela não tem precisão para trabalhar com caneta. Aí você é obrigado a fazer o quê? Dar um zoom bem caprichado. Entendeu? Deixa eu voltar aqui de novo. Vou apagar esse erro aqui. Opa. Aí tem que dar um zoom bem caprichado. Aí você vai pegar lá de novo. Quadradinho. Ó. Eu tô colocando lá em cima. Você viu que pegou aqui embaixo, né? Tipo. Porque é um pincel. Entendeu? Eu teria que diminuir o tamanho. Só que eu dei muito zoom. Então. Lá vai eu de novo voltar. Tenho que escolher o pincel. Reduzir o tamanho do pincel para um menorzinho tamanho. E aí de novo aqui. Olha só o cuidado. Mas você vê que ele falha. Ele não reconhece 100% a caneta. Ele não consegue reconhecer muito bem a caneta. Você vê que tem uma dificuldade em reconhecer a caneta. Isso acontece justamente porque ele não foi uma tela feita para caneta. Entendeu? Ele foi uma tela. É uma tela mais simples feita para dedo. Você vê que com o dedo, ó. Ele funciona perfeito, ó. Com o dedo ele funciona bem. Entendeu, ó. Olha só. A pintura com o dedo ele comeu mais de boa. Vem o dedo. Caneta. A caneta tá ligada. Ó. Não acompanha. Ele dá uns lag para acompanhar, ó. Ó, você tem uma dificuldade de inventar moda com a caneta. Entendeu? Não que você não vai conseguir usar. Mas a experiência de uso vai ser ruim. Ele não é uma tela precisa para a caneta. É isso que eu estou tentando demonstrar para vocês. Então, se você estava pensando em comprar para usar a caneta, saiba que como presente para uma criança vai ser excelente. Mas para adulto não vai ser uma experiência muito boa. Porque criança ela vai se adaptar, entendeu? Se você não muda a criança ela vai ser feliz. Ela vai acabar deixando a caneta de lado, usando a mão. Ou vai usar o tablet para jogar joguinho. Mas aquela questão. Ah, mas eu quero fazer... Pode esquecer. Para você como adulto é ruim. Você não vai ser um tablet que você consiga fazer desenho, pintura. Você vai ter que gastar mais. Um tablet para isso, hoje eu falo para você. Se você não gastar pelo menos uns R$1.200, R$1.300 em um tablet, no Brasil você não vai conseguir usar a caneta de forma razoável, entendeu? Para usar a caneta de forma boa, o Galaxy Tab S6 Lite já dá aí para cima. Aí você vai ter aquela caneta bonitinha assim, que funciona bonitinho, perfeito, entendeu? Então assim, o tablet é bom, é um excelente custo-benefício, mas você tem que comprar sabendo das suas limitações, entendeu? Para dedo, excelente. Você vai ser perfeito, você vai ser feliz com o tablet, mas para usar a caneta não. Entendeu? Não vai dar uma boa experiência. Então, mais dúvidas, pessoal. Pode perguntar. Então, ah, quero assistir Netflix. Ótimo. Quero assistir YouTube. Ótimo. Rápido. Eu quero editar um texto, eu ler texto. Ótimo. Muito bom. Ler PDF. Vai, tranquilo. Ler livro. Ótimo. Vai ser muito bacana. A tela tem um brilho bom? Tem um brilho legal para usar dentro de casa. Agora, por exemplo, você está vendo esse vídeo e está com 40% de brilho. Está meio assim, parecendo a foto no brilho, mas é que eu estou com muita luz ligada aqui dentro. Mas é uma tela bacana. No brilho que está aqui, eu uso dentro de casa, tranquilo. Todos os vídeos eu tenho gravado com esse brilho aqui, se você assistir os vídeos todos. Certo, pessoal? Dúvidas? Pode comentar que eu respondo vocês o quanto antes. Links aí na descrição. Entendeu? Tem cupom de desconto. Aproveita. Se você quer um tablet custo-benefício, esse é o carinha, tá? Esse é o tablet. Certo? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.